Fala pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês finalmente o meu veredito do que eu achei de um mundo sombrio de Sabrina, que estreou no dia 26 de outubro na Netflix. Fala pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês. Essa primeira parte do meu review, do meu veredito, vai ser sem spoiler. Então se você ainda não assistiu, não tem problema. Depois eu vou partir para a segunda parte do vídeo com spoiler. Então fiquem tranquilos, agora não vai ter nada de mais. Eu vou evitar falar partes importantes dessa primeira temporada. Começando pela nossa sinopse, aqui nessa nova adaptação das aventuras de Sabrina, a gente acompanha Sabrina Spellman completando seus 16 anos e se vendo forçada a tomar uma grande decisão. Porque ao completar 16 anos, ela precisa se decidir se ela quer seguir o caminho da luz ou o caminho das trevas. Sabrina é meio humana e meio bruxa. E ao completar os 16 anos, ela precisa realizar um ritual, um tipo de batismo, um batismo negro, para que ela possa definitivamente se converter, se firmar como bruxa e como uma seguidora do Senhor das Trevas. E ao assinar o livro da besta, ela precisa alargar a sua vida humana, a sua vida ao lado de seus amigos, tudo o que ela viveu para realmente se firmar como bruxa e seguir esse caminho da escuridão. É claro que essa decisão não é nada fácil, afinal, ela precisa abrir mão de tudo que ela ama, de todos os seus amigos, de toda a sua vida, para poder seguir esse caminho. E ao longo da série, a gente precisa acompanhar essa grande decisão que ela vai ter que tomar. Então, assim, partindo para os personagens, temos aí a nossa Sabrina Spellman, a atriz que faz a personagem, está maravilhosa, não deixa em nada a desejar, ela realmente te convence de que ela é a Sabrina. Então, você realmente abraça a personagem. E não só ela, você também tem o Harvey, assim como na série de TV dos anos 90, o par romântico, né? E o Harvey também é um personagem maravilhoso. O casal, a química da Sabrina com o Harvey é excelente. Os atores estão maravilhosos. A relação dos dois é muito fofa, é muito meiga, é muito cuti-cuti. E você torce muito pelos dois. É aquela tipo de relação de muita entrega, de devoção, de amor, de lealdade, de romantismo. Uma coisa que a gente nem vê na vida real hoje em dia, mas que a gente vê na série e se envolve e torce pelos dois. Por mais mágico que a relação deles pareça, e de tão romântica, e de tão bonita, e de tão irreal para os dias de hoje, mesmo assim a gente se envolve e torce e tem como meta de vida ter um relacionamento como o da Sabrina e do Harvey. Sobre a tia Hilda e a tia Zelda, que também estão nessa nova adaptação, no início eu estranhei um pouco as duas, mas à medida que você vai acompanhando a série, os episódios da primeira temporada, você vai se apegando e vai entendendo melhor a nova abordagem que as personagens têm, mas trazendo ainda traços de suas personagens da série de TV dos anos 90. As personagens ainda você reconhece características que a gente já tinha lá na série de TV da Nickelodeon. E as duas têm uma química também muito legal que vai surgindo ao longo dos episódios, a gente vai entendendo melhor a relação delas. E a tia Zelda, né, a tia Zelda continua ranzinza, continua sabichona, aquela que é mais autoridade dentro da casa, que tenta sempre passar aquela ideia de ser mais rígida, de ter mais o controle da situação, enquanto que a tia Hilda já é mais porra louca, já é mais engraçadona, ela já tenta pegar mais leve com Sabrina. As duas são muito legais e ao longo dos episódios a gente vai entendendo melhor as duas personagens. Também temos aí um novo personagem que é o Ambrose Spellman, que é um feiticeiro que está amaldiçoado a ficar preso dentro da região da família Spellman. Ele não pode sair do território da família, nem da casa ele até consegue sair, ele consegue ir para o jardim, então ali o território, a região da família Spellman, ele não pode abandonar. Ele cometeu um crime e ele foi aprisionado em uma espécie de prisão domiciliar. O personagem, acho que ele vem meio que para tentar ocupar algumas lacunas deixadas pelo nosso Gato Salém, que também está na série, mas que não fala, e as participações do Salém acabam sendo mais pontuais nos episódios dessa primeira temporada. Mas tanto o Salém quanto o Ambrose também são personagens que mostram carisma, mas que eu sinto que poderiam ter sido mais bem aproveitados nessa primeira temporada. A temática do Ambrose Spellman é muito legal, mas que não é bem abordada, não é bem desenvolvida, e que infelizmente, sabe, eu senti que eles podiam ter aproveitado melhor o personagem, e essa questão dele estar preso na região, nas terras da família Spellman, e essa temática que poderia trazer um drama legal para o personagem acaba sendo resolvida de maneira muito rápida, o que é uma pena. Outros personagens, né, que surgem nessa adaptação, eu não li os quadrinhos das aventuras de Sabrina no qual essa série da Netflix se baseou, né. Para quem não sabe, a Sabrina tem histórias em quadrinhos, e com temáticas mais sombrias, que foram publicadas pela editora Art Comics, se não me engano esse é o nome. E se vocês realmente procurarem, vão ver que a semelhança com a série da Netflix é imensa. E então, muito provavelmente, alguns personagens que a gente encontra nessa série da Netflix vieram dos quadrinhos. Outros personagens que também temos é nossas amigas da Sabrina, né, no caso a Suzy e a Rosalind Walker, que tem uma química fantástica com a Sabrina, né, o trio, né, e na verdade o quarteto, né, se a gente for juntar com o Harvey, os quatro realmente tem uma química muito legal, e a amizade deles é muito, mas muito bonita, muito fofa, e apesar de os personagens, né, no caso as meninas, né, as amigas da Sabrina não terem um desenvolvimento, acho que mais bem executado, eu achei que ficou ali devendo, acho que a trama delas não prende tanto a nossa atenção como deveria, mas ainda assim as personagens têm muito carisma. Temos também uma personagem que aqui fica conhecida na série como Madame Satã, que é uma espécie de vilã aí na série, e que é extremamente manipuladora do início até o fim, e isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, né, eu achava que essa parte da vilã, né, da história dela, seria resolvida talvez um pouco antes do final da temporada, mas não, é uma personagem extremamente manipuladora, e que vai orquestrar muita coisa ali até o final da temporada. E deixa eu ver, acho que temos ainda também nosso Padre Blackwood, que é o líder da Igreja da Noite, outro personagem muito enigmático, e que acaba trazendo um pouco de dor de cabeça pra Sabrina e pra família Spellman. E por último, mas não menos importante, temos também as Irmãs Estranhas, acho que essa seria a tradução, que meio que ajudam Sabrina, mas ao mesmo tempo trazem muitos problemas pra ela. Apesar disso, a Sabrina tenta construir um laço, um vínculo com a líder delas, né, das três irmãs, que no caso é Prudence, que é uma personagem que tem ali um destaque legal, eu gostei da personagem, e tem algumas que vira-voltas no final da temporada que realmente chocam bastante em torno dessas três personagens. Por fim, o que eu posso dizer do que eu achei do Mundo Sombrio de Sabrina pra você que ainda não assistiu a série. A série é muito boa, envolvente, você se prende ao longo desses dez episódios, que são dez episódios longos, né, de quase uma hora, praticamente uma hora cada um. O primeiro e o segundo episódios são ótimos, são muito marcantes, e os dois últimos também. Apesar de que a série, ela sofre de alguns problemas, a série se arrasta muito em alguns arcos, em alguns temas de alguns personagens, que eu acho que eram até um pouco desnecessários, ou a maneira como foi conduzida talvez não tenha sido tão legal. Eu acho que o Gato Salém poderia ter sido mais bem aproveitado, eu senti que ele foi inserido de última hora em algumas cenas da série, que eu acho que ele não estaria, e que ele foi inserido ali pela pressão dos fãs. O que é uma pena, porque o personagem quando aparece, ele chama atenção, ele rouba a cena, ele brilha, e eu acho que ele poderia ser mais bem aproveitado. Espero que na próxima temporada isso aconteça. Eu admito que o último episódio me deixou um pouco decepcionado, eu esperava um pouco mais. O penúltimo episódio me empolgou muito, aí quando chegou no décimo episódio, que eu esperava um clímax, uma coisa mais emotiva, eu senti que ficou devendo, porque é o clímax, é o momento que a Sabrina precisa encarar a maior ameaça até agora. E você não sente isso em nenhum momento, você não sente que essa realmente é uma grande ameaça para a Sabrina ou para os amigos dela. Então você fica esperando por um embate, um grande clímax, que eu senti que não aconteceu da maneira que deveria ter acontecido. Quando a gente pega séries como Buff e A Caça a Vampiros, que as pessoas têm usado muito como comparação a essa nova abordagem da Sabrina na Netflix, a série realmente traz elementos da série da Buff, e por sinal, pra quem assistiu Buff, a série estrelada pela atriz Sarah Michelle Gellar tinha embates, um clímax muito forte nos últimos episódios, e que nessa série da Sabrina eu achei que poderia ter acontecido algo assim, mas eu senti que não aconteceu. Mas assim, não que o último episódio seja ruim, muito pelo contrário, ele é bom, mas poderia ter sido melhor. Então, minha nota pra série, eu fiquei muito dividido, mas eu não posso mentir. Eu vou dar três sodinhas. A série é boa, boa, mas dá pra ser melhor. Eu acho que eles precisam cuidar um pouco mais desse ritmo dos episódios, cuidar mais desses arcos, dessas tramas paralelas que vão se abrindo, porque a primeira temporada terminou com furos que ficaram lacunas ali, que não foram preenchidas, e não me parece que é porque vai concluir isso na segunda temporada, mas me pareceu que foi algo que eles realmente esqueceram de finalizar na primeira mesmo. Então, não sei, vamos aguardar aí a segunda temporada. Então, é isso. Esse foi o meu resumo do que eu achei dessa primeira temporada, sem spoiler, e agora nós vamos para os spoilers. Pronto, agora para você que já assistiu a série, vamos lá para o que eu achei de O Mundo Sombrio de Sabrina. Já tinha mencionado nessa primeira parte sobre os personagens, acho que um dos pontos mais altos, sem dúvida, é a relação da Sabrina e do Harvey, o relacionamento deles é muito bacana, e um dos arcos que eu mais gostei foi exatamente o núcleo familiar do Harvey e a relação dele com o pai, com o irmão, eu acho que é um dos pontos que eu mais gostei na série. Realmente a relação dele que é muito difícil com o pai e a relação dele com o irmão que é muito bacana. A relação dele com a Sabrina é ótima, é muito emocionante, a entrega deles um pelo outro, como eu tinha mencionado, é muito, mas muito bonito mesmo. E todos os personagens têm carisma, todos eles têm um laço afetivo que é bem apresentado ao longo desses episódios. A relação da Sabrina com os amigos, o Harvey, a Suzy, a Rose, o Walker, é muito, mas muito bacana. Tia Hilda, Tia Zelda, as duas, no início você tem aquele estranhamento, mas à medida que você conhece as duas, você vai vendo que realmente elas têm carisma, elas têm uma relação muito legal com a Sabrina. Eu fiquei muito impressionado também com a Tia Hilda no penúltimo episódio, se não me engano, nesses últimos, onde a Tia Hilda tem um embate, um confronto, uma discussão, com dois rapazes que estão cometendo bullying, com uma das amigas de Sabrina, no caso, acho que a Suzy, e a Tia Hilda defende a menina diante ali das agressões deles, e começa a falar um monte de coisas íntimas sobre eles, segredos que só eles sabem, e a cena já é uma das minhas favoritas, eu fiquei extremamente apaixonado pela Tia Hilda, acho que ali foi o clímax, o auge da personagem, mostrando ao que veio, e eu fiquei muito, mas muito feliz. A Tia Hilda, eu demorei um pouco mais para entender a personagem, e também ela é uma personagem mais rígida, mais dura, então acho que foi natural que demorasse um pouco mais para ela poder se abrir, e a gente poder conhecer um pouco mais ela. O Ambrose Spellman, que é um personagem novo nesse universo de Sabrina, pelo menos na série de TV, não sei nos quadrinhos, acredito que o personagem tenha vindo dos quadrinhos, os quadrinhos da Art Comics, no qual a série da Netflix está se baseando, e o Ambrose, ele é um personagem que eu gostei muito, mas que eu achei que ele poderia ter sido mais bem aproveitado dentro dessa história dele estar em prisão domiciliar, ele foi amaldiçoado por um crime que ele cometeu, e ele não pode sair do território da família Spellman. E eu achei que isso era um arco excelente para abordar esse drama do personagem, um romance legal, mas que isso acaba não acontecendo, porque rapidamente, passou uns episódios, eu nem entendi direito, ele se envolve com um rapaz chamado Luke, e ele já consegue a liberdade de sair da rede do território dos Spellman, ele começa a sair, e aquele núcleo, aquele arco dele que poderia ser mais bem explorado, esse drama dele estar preso ao território, não é aproveitado da maneira que eu achei que seria legal, sabe, de abordar isso, dele conhecer alguém e estar preso dentro do território e viver ali, talvez um romance, enfrentando esses dilemas, essas dificuldades, e não é o que acontece, porque ele rapidamente sai, consegue resolver lá a situação e sair do território, então ele consegue agora sair ao longo dos episódios, e aquela coisa dele estar preso meio que se acabou, o que é uma pena, porque era algo que tinha um puta potencial e eles não aproveitaram, isso foi uma coisa que me decepcionou muito, ele acaba conhecendo um rapaz chamado Luke, se não me engano, em volta aí de um mistério da morte de um rapaz chamado Connor, e que, bem, a família Spellman tem uma funerária e o Ambrose cuida, ele ajuda a cuidar, e ele acaba descobrindo que essa pessoa que morreu, esse rapaz, ele era um bruxo, mas não se sabe quem o matou, o que aconteceu, e aí surge Luke, esse rapaz que tinha um envolvimento com o Connor, e que agora começa a se envolver com o Ambrose, e meio que fica por isso mesmo, não se sabe quem matou o Connor, ou porquê, o primo da Sabrina fica intrigado em tentar descobrir o que aconteceu, ele até encontra o animal de estimação, o familiar, desse bruxo Connor, que passa a ficar no quarto do Ambrose, e o bicho também morre, o garoto morreu, acho que os pais se mataram porque não aguentaram a perda do filho, e nada disso é concluído nessa temporada, a gente não sabe o que aconteceu, o Luke com o Ambrose, eles tem um, acabam meio que se separando em um dado momento, eles não ficam juntos, porque acontece um desentendimento, o Ambrose acaba fazendo besteira, enfim, os personagens acabam ficando sem se falar, e de repente, quando surge a Prudence como rainha de uma cerimônia, você acaba vendo os personagens no meio de uma orgia, e até então o Luke, acho que é Luke o nome dele, e o Ambrose não estavam se falando, e de repente estão juntos no mesmo ambiente fazendo uma orgia, então assim, as coisas meio que se atropelam em alguns momentos dessa primeira temporada e que, ao meu ver, são furos de roteiro, sabe, eles não tinham nem sentido uma reconciliação e do nada já estavam juntos, não houve um diálogo, a série não mostra isso, fica muito subentendido, muito largado, o que é uma pena mesmo, porque era um núcleo que eu estava muito interessado em ver como seria essa abordagem, e que simplesmente eles pularam, eles pularam algumas coisas sobre eles, o que é meio decepcionante. Outra questão, é Salen, que é um personagem que está ali em momentos pontuais da série, e sempre que o personagem marca a presença, é fantástico, mas dá para notar que nem todas as cenas acho que o gato deveria estar ali, acho que ele foi inserido ali de última hora, cenas que ele nem estaria, mas pela pressão dos fãs, o Salen acaba surgindo, e eu acho que foi uma decisão errada deles de não terem aproveitado melhor o personagem, porque quando ele surge, ele rouba a cena, ou talvez essa fosse a grande preocupação deles, talvez o gato fosse roubar a cena demais, e por isso que ficou uma coisa mais pontual, talvez a intenção deles tenha sido evitar esse tipo de situação, mas eu acho que dava para fazer isso botando o gato em momentos pontuais, mas com cenas melhores, sendo mais bem aproveitado, e eu acho que isso poderia ter sido mais bem planejado, e não foi, o que é uma pena, tem alguns episódios que a gente simplesmente não vê o Salen, e sente muita falta dele, porque caberia o personagem surgir ali, e não acontece, Madame Satã é outra personagem que ela acaba sendo um grande ponto de interrogação, ela é manipuladora, ela é má, ela é perversa, ela consegue realmente manipular a Sabrina do início até o fim, o que é uma pena, eu achava que isso não ia durar por tanto tempo, por 10 episódios, mas durou, a cena final dessa primeira temporada com a Madame Satã, é uma cena até um pouco chocante, de uma certa forma, e muito curiosamente, Salen, o gato, não fala, mas o corvo fala, o corvo fala, a Netflix fez questão de não fazer o gato falar, mas o corvo fala, o corvo falou no final da temporada, mas também não durou muito, que a gente acaba vendo o corvo morrer, pelas mãos da Madame Satã, o que foi uma cena que passou um recado, do que pode acontecer com Sabrina, mas que não faz sentido nela ter feito isso com o corvo, que era um serviçal, um seguidor dela, enfim, não sei se o corvo vai voltar à vida, como fizeram com uma das irmãs estranhas, mas o corvo fala, então eu acho que podemos esperar aí que talvez o Salen vá abrir a boca numa segunda temporada de verdade, não como foi feito na introdução do personagem, que aí ele tem um diálogo com a Sabrina, mas o gato em si falar, abrir a boca, isso não aconteceu, então quem sabe aí numa segunda temporada, porque se o corvo falou, o gato para falar falta pouco, então assim, esse final me deixou um pouco desconfortável, eu acho que os núcleos, alguns núcleos foram muito legais, como a da família do Harvey, a relação do Harvey com o irmão, eu acho que o auge dessa série, dessa primeira temporada, foi o dilema da Sabrina de tentar ressuscitar ou não o irmão do Harvey, o Tommy, e sem a menor dúvida, acho que esse foi o auge dessa primeira temporada, e ela ter que enfrentar as suas tias, enfrentar a todos, e tentar resolver o problema, ela vai até o limbo para tentar trazer o irmão do Harvey, a alma dele, de volta, e eu achei aquela cena muito forte, muito tensa, e realmente, eu acho que ali sim, realmente foi o clímax, e o momento que ela precisa encarar o Harvey, e revelar a verdade, revelar para as amigas quem ela é de verdade, eu acho que esse realmente foi o auge dessa primeira temporada, junto com o ritual negro, as cenas nas minas, onde a gente vê, né, a sombra, a criatura, a figura do diabo, que seria o senhor das trevas, eu acho que realmente é muito, mas muito, muito sinistro, e eu acho que é nessas horas que a série realmente atinge o seu auge, acho que é onde a série conseguiu brilhar, mas eu senti falta de mais, mais confrontos, mais embates, de ver a Sabrina agindo, agindo mais de frente, tendo mais domínio dos seus poderes, a gente não teve muito disso nessa primeira temporada, acho também que é natural, provavelmente a gente vai ver mais disso na segunda temporada, e no fim das contas, a Sabrina, ela assina o livro da besta, ela assina o livro e ela muda, a gente vê que as irmãs, as irmãs estranhas, por causa delas, os irmãos, os irmãos Kinkle, o Harvey e o Tommy sofrem um acidente nas minas, e simplesmente, depois de tudo que aconteceu, e de tentar ressuscitar o Tommy, e o Tommy não voltar, como deveria, no final de tudo, a gente vê Sabrina de mãos dadas, praticamente de mãos dadas, com as irmãs estranhas, na escola, na escola, na escola de bruxos, e ela está diferente, ela mudou, ela não mantém mais aquela relação com o Harvey, e não fica muito claro o que vai acontecer com a Sabrina depois disso, o que me deixou muito desconfortável, outro personagem que eu nem cheguei a citar, mas que, na minha opinião, ele passou meio despercebido, é o possível interesse romântico da Sabrina, que é um bruxo chamado Nicholas, e que eu achei um personagem extremamente forçado, eu nem citei ele na primeira parte do vídeo, eu acho, eu acho que eu nem citei ele, porque é um personagem que não me não me chamou atenção em absolutamente nada, eu acho que o ator não me convenceu, me pareceu extremamente forçado, uma coisa que eu também não gostei nesse núcleo da escola de bruxos, é que a escola, ela parece que se resume às irmãs, ao padre Blackwood e ao Nicholas, parece que não tem mais ninguém na escola, o resto é tudo figuração, não tem mais nenhum personagem para ser apresentado, adicionado ali no ambiente da Sabrina dentro da escola de bruxaria, simplesmente não tem, o que também achei lamentável, lamentável, porque passa a impressão de que aquilo não é o, não tem peso algum na série, aquela escola de bruxaria, ela simplesmente não parece ter peso algum, pode ser que na segunda temporada isso melhore, mas nessa primeira, a escola de bruxaria não me envolveu em absolutamente nada, é um negócio que passa meio batido para mim na série, o que eu achei uma pena. por fim, como eu mencionei, a série, mencionei lá no início, pelo menos, a série tem pontos muito altos, que é o primeiro episódio, o segundo, o penúltimo e o último, apesar de que eu achei que esse último episódio poderia ter sido muito mais emocionante, muito mais empolgante, com um verdadeiro confronto, um verdadeiro embate da Sabrina contra as treze bruxas e o cavaleiro vermelho, aquela entidade que chega em Greendale, e isso não acontece, eles são uma grande ameaça apocalíptica que ameaça destruir a cidade, mas em nenhum momento eu sinto que eles são uma ameaça, esse eu acho que é o grave problema do último episódio. Ninguém morre, não acontece nada com ninguém, não passa nenhuma impressão de real perigo nesse clímax do último episódio, e isso me decepcionou muito, Salen então mal aparece no último episódio, não tem destaque, não tem nenhuma cena pontual nem do nosso gato nesse último episódio, o que é uma pena, eu fiquei realmente chateado com isso. Tia Hilda se destaca bastante, tem uns momentos muito legais nesses dois últimos episódios, e eu fiquei muito feliz de ver ela defendendo a amiga da Sabrina diante dos outros alunos, tentando cometer bullying com ela, tentando agredir ela verbalmente, fisicamente, e ela defender a amiga da Sabrina, a maneira como a Tia Hilda fez isso, foi acho que uma das melhores cenas dessa primeira temporada. então é isso, eu acho que deu aí pra fazer um resumo do que eu achei dessa primeira temporada, acho que precisam tomar mais cuidado, eu senti que nesses dez episódios de quase uma hora, cada episódio tem mais ou menos uma hora, eu achei que alguns episódios são muito arrastados, e precisam ter um ritmo melhor, espero que isso melhore numa segunda temporada, porque eu sentia momentos que eu que tirava a minha atenção, que tirava a minha atenção de acompanhar alguns núcleos que não são concluídos, furos de roteiro, algumas coisas que não são bem resolvidas, e eu espero que eles trabalhem melhor isso na segunda temporada, então é isso, gente, a série é boa, é boa, mas tem episódios medianos, eu acho que poderia ser muito melhor, espero que a segunda temporada seja muito melhor, porque o final me deixou muito desconfortável e muito e muito intrigado, muito curioso para ver o que vai acontecer com a Sabrina agora que ela assinou o livro da besta e que ela decidiu seguir o senhor das trevas, como isso vai influenciar na relação dela com os amigos e se ela vai ter ainda uma relação com eles, que eu acredito que terá, mas como que isso vai ser abordado, já que a partir do momento que ela assina o livro da besta e que ela segue o caminho das trevas, eles explicam que ela naturalmente começa a se afastar do mundo mortal e das pessoas, a maneira como ela olha as pessoas vai ser diferente, pelo menos foi o que eles mencionaram, então vamos ver como é que vai ser isso. Como eu mencionei lá no início do vídeo para quem pulou a primeira parte e já veio direto para cá, a minha nota para essa primeira temporada é três soadinhas, a série é boa, é boa, mas pode ser melhor, então é isso, se puder assista até a primeira parte do vídeo porque eu comento muita coisa legal também na primeira parte, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixem seu like e comentem aqui embaixo o que vocês acharam de um mundo sombrio de Sabrina, então é isso galera, se inscrevam no canal, deixem seu apoio ao Sodapop e até a próxima, tchau tchau, yeah! E aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti